Bom dia, flores do dia! Tudo bem, gente? Ai, que soro! Eu levantei cedo hoje, porque hoje é um dia especial, gente! Hoje é o dia dos revestimentos! Uhul! Que nós estávamos esperando! Então, eu levantei mais cedo, porque... Levantei mais cedo, sem explicação. Então, os pedreiros já devem estar pra chegar. E aí, vamos ter, então, os revestimentos. Vou gravar pra vocês. Essa semana, eu acho que tudo fica prontinho. A parte de revestimento, iluminação, essas coisas, sabe? Ai, eu não vejo a hora. Não vejo a hora de tudo se resolver. Então, vamos comigo, gente! Vamos acompanhar aí! Vocês falaram no último vídeo que vocês estão gostando muito dos resultados da obra, né? E eu achei legal de vocês terem aprovado essa forma aí. Muita gente falou Vã, eu acho legal que você já adianta bastante coisa mostrando assim. Então, espero que vocês continuem gostando. Já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho, comente com a hashtag no canal. E bora, então, gente! Bora comigo pra gente ver como vai ser hoje. Ai, tô empolgada! Tem algumas dúvidas aí, né? Sobre a reforma. Sobre a área gourmet. Algumas dúvidas que vocês falaram no outro vídeo. Uma coisa que vocês falaram que vocês amaram é essa forma aí que eu tô gravando pra vocês de fazer um resumo por semana. Porque aí tem muita coisa, assim, eu consigo mostrar bem adiantado pra vocês todos os processos. Então, vocês gostaram bastante, né? Então, eu fiquei feliz. Bastante gente aprovou. Outra coisa que vocês estão falando é do balcão. Se o meu balcão tá muito alto, que não sei o que, que ele tem que ser 90 centímetros. Gente, tá no tamanho exato, tá? Vocês vão ver. Depois que tiver tudo pronto, com o revestimento, a pedra, vocês vão entender. Ele, gente, não é... E também teve uma colega que falou que ele tá encostado e tal. Gente, existe uma diferença entre a ilha e o balcão. Eu não quis uma ilha, eu quis um balcão. Então, por isso, ele é encostado na parede. Outra coisa. Vão, seu balcão tá muito alto. Gente, é a altura certa dele. Até o Alan também achou que tava alto no começo. Mas é a altura dele. Por quê? Ainda vai o piso, ele vai perdendo ao longo do tempo. Vai amaciar o chão e vai subir um pouquinho. Então, assim, é normal. E outra, o balcão, ele tem que ser maior do que a pia. Porque a pia vai atrás dele. Teve uma amiga que... Eu até comentei logo no começo. Gente, aqui, futuramente, vai o balcão. E o pedreiro falou pra pôr a pia aqui, mas eu tô pensando. Aí teve uma amiga aqui no canal que até falou pra mim. Vão, faz a pia atrás do balcão mesmo. Porque aí você não fica de costa enquanto tá lavando louça. E eu já tava pensando sobre isso. Então, aí eu peguei e decidi. Colocar a pia atrás do balcão. Então, pra não ficar torneira aparente, o balcão tem que ser mais alto. E na parte de trás do balcão, você coloca aquelas banquetinhas com... Que são mais altas, entendeu? Então, vai dar tudo certo, gente. Confia que vai dar tudo certo, tá? Então, a altura dele tá ideal. Foi medida direitinho. Então, vai dar certo. Agora, vocês vão conseguir visualizar melhor depois que tiver com os revestimentos. Que aí a gente consegue ver melhor, né? Outra dúvida também. Já vou falando tudo agora, que fica mais fácil pra vocês. Outra dúvida, churrasqueira. Vã, você fez a sua churrasqueira com tijolo, mas é com refratário. Gente, ela é revestida por dentro, internamente, com esse tijolo refratário. Então, ela não quebra. Que nem teve gente falando. Você faz com um bloco normal. Tanto que existe aquelas de tijolinho à vista mesmo, que é feito com tijolinho de barro. Mas, por dentro, você coloca o tijolo refratário, tá? Então, assim, não vai estragar. Não vai ter nenhum problema. É assim que é feito mesmo, tá? Então, é isso, gente. Essas são as dúvidas. Ah, e a última dúvida é se não vai ficar muito pequena. Não vai ficar pequena. Ela tem 50 centímetros e ela tá já com tudo terminado, dava 50 centímetros. Tá num tamanho que eu queria mesmo, porque... Não, eu não queria aquelas churrasqueiras grandonas, largonas. Eu queria uma churrasqueira menor. Eu não curto muito. Acho que fica mais bonita. Ela é slim, nesse modelo mais fininha. Mas, ela tá padrão pra o tamanho de um gira-gril desse tamanho. Tá tranquilo, entendeu? Então, é isso, gente. Essas são as dúvidas. Agora, chega de falar e bora acompanhar, porque essa semana tá do jeito que a gente gosta. Tudo vai tomando sua cara, tudo vai ficando top. E é isso, gente. Simbora comigo. Essa é a parte que a gente gosta. Essa é a parte que a gente gosta, mulher? Essa é a parte que a gente gosta. Essa é a parte que a gente gosta. Olha, as outras não me interessam muito. Deixa eu falar pra você uma coisa. Agora começa a aparecer o serviço. Agora. As outras, a única coisa da outra que eu me interessava é o telhado. A única que interessava você? É. Aí, depois, agora eu bati o bolo, mulher. Nossa, que linda a massa. Essa é a massa. Né? Linda, né? Parece uma massa de bolo. Ela é bonita mesmo. Batida na batedeira. Ela é... E aí, depois, agora eu bati o bolo. Gente, temos diferença por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tcharam! Meu balcão está pronto. Já está praticamente pronto, né? Falta agora pedra. Mas olha que lindo que está. E olha a churrasqueira também. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha, vamos lá. Conclusões de hoje. Que eles nivelaram todo o contrapiso, gente, que precisou fazer. Aqui, ó. E ele já preparou essa parede. Que ele falou pra mim, né? Que tem que... Lá na frente foi feito assim também. Você tem que fazer isso aqui pra poder o piso aderir. Segurar, senão ele cai. Piso não, revestimento. Então, ele vai vir com todo esse revestimento já. Aqui. Acho que ele já vai pôr também. Aqui está molhado ainda. Não posso pisar. Acho que vai pôr o piso lá do quartinho também. Olha aqui como que está lindo, gente! Olha isso. Aqui está um balcão. Perfeito. Falta rejunte ainda. Mas olha que coisa mais linda. churrasqueira. Ai, meu Deus. E olha a churrasqueira. Tcharam! Já fez uma boa parte. Ele só não fez mais porque a gente teve que comprar. Faltou duas caixas. Aí a gente comprou pra ele colocar. Mas olha que perfeição. Super lindo. Olha isso. Então, veja a hora, minha gente, de finalizar tudo. Aqui vai uma pedra depois no balcão. Então, aqui, ó. Vai ser pedra de fora a fora do balcão. Aqui nesse L também vai a pedra. E vai ficar uma pedra com um distanciamento ali. Que é pra você encaixar a banqueta assim, sabe? Vai ficar linda. Mas olha que lindo. Aí aqui vai uma pia, né? Futuramente vai uma pia aqui. A gente quer colocar a mesma pedra que vai ali em cima. Aqui, ó. Aí as caixinhas daqui a gente quer pôr preta. Porque vai ser a cor da nossa pedra preta. E aí aqui vai ser a pia, vai ser o cooktop. Mais aqui. Aí vai aos poucos, né, gente? Mas aqui a gente quer colocar uma pia. Aí tem as tomadas. Aí tem muita coisa ainda. Mas tá começando a pegar forma aqui o negócio. Ó. Falta um tantão ainda da churrasqueira. Mas eles são rápidos. Então logo eles colocam já. Então logo eles colocam já. Tchau. 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 Gente, ó. Estamos na melhor parte agora. E eu tô querendo pôr aquelas minhas faixinhas, que é do mesmo modelo da lavanderia que tem lá, aqui. Só um pedacinho dela. Só que eu não sei se vai caber, sabe? Todas as faixas. Porque precisa de sete e meia. Eu só tenho sete. Eu tô tentando achar outro pedacinho. Essa faixinha aqui, ó. É muito bonitinha. Por mais que não tá mais usando esse tipo de modelo, eu achei ela muito fofa. Eu não queria desfazer, sabe? Então eu já vou aproveitar e vou colocar ali. Oi, minha gente. Gente, cá estou pra mostrar mais um resultado da nossa obra. O andamento da coisa. E agora estamos na melhor parte de todas. Revestimento, acabamento. Esta palavra é a que nos alegra. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Meu Deus. Felicidade de estar tendo. Vou virar pra vocês verem como que tá ficando. Vocês já viram os revestimentos que eu mostrei pra vocês, né? Quais foram os escolhidos. E agora vocês vão ver como tá ficando. Acho que amanhã já vai estar bem diferente aqui. Deixa eu virar a câmera. Ah, e teve uma alteração também que eu vou mostrar pra vocês que eu fiz, gente. Tive que alterar um negocinho aqui. Ai, é duro, né? Você começa de um jeito, aí depois você vai pensando. Vai caindo na real que dá pra melhorar. E aí, algumas coisas não vão ficando do seu agrado. E uma das coisas não tava desde o começo do meu agrado. Só que eu deixo pro marido escolher. Aí, já tava aqui. Aí, vocês sabem que eu tenho aquela dificuldade. Tipo, já tá aqui. Aí, tem que trocar. E tudo. E aí, eis que eu caí na real. Em um plano B, sabe? E aí, o marido também achou. Na verdade, ele começou a implicar mais do que eu até. Enfim, já vou explicar pra vocês. Deixa eu virar primeiro. Eu estou me referindo à janela. Sim, nós tiramos aquela janelinha quadrada que tava aqui. Porque estava muito esquisito, gente. Sim, tava muito estranho. Ela tava aqui, não. Tá vendo onde tá? Tenta visualizar. Onde tá o bloco que tá aumentado ali. Ela pegava esse pedacinho aqui, ó. Era aquele quadrado. O lado de dentro tava baixo. E do lado de fora tava pior ainda. Eu até mostrei no Instagram. Vou ver se eu deixei aqui pra vocês como que ela tava. E a gente decidiu tirar. Vamos tirar, né? Vamos tirar? Não, já tiramos. E eu quero pôr blindex. Quero pôr uma janela de blindex ali. Eu acho que deitada assim. Eu já queria deitada desde o começo. Mas a gente não tava achando. Ela pronta. Era só por encomenda. Isso, aquilo. Ele falou que precisava rápido, né? O pedreiro. Aí a gente, nessa pressão, acabou pegando aquela. E não ficou legal. Então, não vai ficar bacana pro que a gente quer fazer aqui. Então, já trocamos e colocamos ali. Então, mudança, gente. Ai, é ruim, né? Eu não gosto muito desse negócio de quebra, coloca, quebra. Eu detesto isso. Eu gosto de fazer as coisas já de uma vez. Mas, de vez em quando, acontece isso numa obra, né? Você acaba mudando e fala, ah, não. Melhor. E outra. Melhor fazer isso agora do que depois que tiver todo o revestimento aqui do banheiro. Não dá. Ó, ele já fez o amaciado aqui do banheiro. Da parte do box. Já deixou prontinho pra futuramente a gente colocar o... Como que chama? Pra futuramente a gente pôr o box. Então, ele fez aqui hoje. Tá secando ainda. Arraguem tudo jeitadinho já. Por aqui estamos assim. O balcão finalizado. A churrasqueira finalizada. Ali vem o forro, tá, gente? Então, por isso que não tem o acabamento ali. Ainda vai vir a calha. Vai fechar ali, ó. Em cima. Então, é isso. Ele fez até a altura que vai o forro. Economiza, né, gente? Então, ó. Ficou assim. Olha que linda que ficou. A gente vai pôr as cantoneirinhas depois ali. Não tá rejuntado ainda, tá, gente? Aí a gente vai pôr a cantoneirinha aqui assim. Pra dar o acabamento nas laterais. Mas tá ótimo. Esta é a novidade. Já colocou o revestimento da lavanderia. Olha que lindo, gente. Que ficou. Eu tinha falado pra vocês, né? No outro... Eu tinha falado pra vocês de manhã. Que eu tava pensando em colocar minha faixinha. Porque eu gosto muito dela. E ela combinou com o cinza. Entendeu? Ela combinou, gente. Porque ela tem um cinza aqui, ó. Ela tem uns detalhezinhos cinzas. Então, ela combinou. Mas, quando nós chegamos, ele já tinha colocado essa parte. Ó, eles até iam cortar e ia colocar ela sem esses detalhes aqui assim. Ia ficar bem bonita. Ia combinar, gente? Ia combinar. Ia ficar fofurenta. Ainda que não use muito, mas... Ia. Eu acho que ia ficar uma coisa que tinha a ver comigo mesmo. Só que ele já tinha colocado. Daí, ela ia vir aqui em cima. E aqui em cima eu não quero. Porque vai ficar muito alta. Não vai ficar legal. Então, eles falaram que essa é a altura. Só que a minha da lavanderia tá nessa altura aqui. E tá legal. Eu gostei de como ficou, entendeu? E também não dava pra cortar o piso pra pôr ela aqui. Porque senão ia ter que cortar. Aí, assim, ó. Ficou melhor. Enfim, acho que deu pra vocês entenderem. Abri mão da minha faixinha. Abri. E deixei assim mesmo. Ficou bonito. É mais moderno, né? Como eu expliquei pra vocês, não tá se usando mais. Mas eu tinha meus motivos. Mas eu acabei colocando assim. Porque já tinha colocado. Não ia tirar todo esse piso pra poder... Falei, não. Vamos facilitar a coisa. Então, ficamos sem a faixinha. Que depois vem o armário, né? Como vocês sabem. Aí, não fica legal. Eu amei. Olha só. Esse cimentado tá perfeito. Tá lindo, gente? Apaixonada. Não vejo a hora de terminar tudo. Aqui no quartinho da bagunça já temos piso, gente. Olha que lindo que está. Já temos revestimento nesse local. Aquelas coisas sujas, livres. Isso aqui tudo vai sair. A gente vai limpar, pintar, sabe? Passar uma sacorrida, pintar, vai ficar lindo. E com esse piso maravilhoso... Nossa, gente. Não sei o que dizer. Tá lindo de viver aqui. Então, ó. Aqui ficou assim. E essas foram as mudancinhas na obra. Foram as coisas que já mudou por aqui. Eu estou muito feliz. Que agora a gente tá na melhor parte. Uma das melhores fases, né? Que é as fases dos acabamentos e tal. Depois... Ainda tem muito acabamento. Mas a parte grossa assim de acabamento é agora. Agora que o negócio fica do jeito que a gente gosta mesmo. Então... Ai, já consegui visualizar tudo pronto aqui, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Amanhã eu acho que já vai ter muito mais novidade pra mostrar pra vocês. E eu sigo atualizando vocês, tá? Fica tranquilo que não vou deixar passar nada aqui. A gente já começou a colocar o piso aqui. Revestimento aqui. Aqui vai ser tudo amarelo, né? Aí aqui vai ser... A gente resolveu colocar aqui um blindex, né? Na verdade, acho que já falou pra vocês. E... Aí aqui vai ser tudo amarelo. A gente ia colocar aqui um nicho. Mas a gente achou que não combina o nicho com o blindex na mesma parede. Então a gente desistiu. Aí deixar essa parede inteira se destacar sozinha, né? Eu acho que vai ficar mais bonito. E olha que lindo. Olha que bonito. Esse detalhe aqui, ó. É muito lindo. A Vanessa quis esse detalhe. E eu achei... No final eu achei bonito, viu? Porque eu vou falar. Eu tenho... É melhor deixar a minha esposa escolher, gente. E eu achei...